Mas olha só, vamos mudar aqui de assunto, porque é importante falar nesse momento também sobre os riscos da contaminação entre bebidas alcoólicas e banho de mar, banho de piscina. O cara toma umas e mais, hein, doutor Zanatta? Atividades que são intensificadas com maior frequência nesse verão por conta das festas e final de ano. Vamos já conversar com ele. O doutor Zanatta, Fábio Zanatta, já está aqui conosco. Doutor Zanatta, seja bem-vindo. Boa tarde, querido. Tudo bem? Olá, Sérgio. Muito obrigado pelo convite, a todos que nos estão vendo aí na nossa participação no programa. Vamos tentar levar um pouquinho de informação dessa correlação perigosa entre água e bebida. Pois é, doutor. E essa combinação tão explosiva e muitas das vezes até trágica, doutor Zanatta. O que acontece com o álcool? Como ele se processa? Quais são os efeitos do álcool e o quanto ele pode ser perigoso para atividades de banho, em mar e piscina e tudo mais? É, vamos lá começar a falar que a praia combina muito com o refresco, com o líquido, principalmente para se refrescar e se hidratar. Que a gente tem que lembrar e sempre estar hidratado pelo calor, o reflexo dos raios UV bate na areia, então deixa o ambiente bem quente e faz a gente transpirar. Então é muito comum as pessoas se hidratarem. Mas muitas dessas pessoas associam a hidratação com cervejas, bebidas alcoólicas, caipirinhas e assim por diante. O álcool, ele leva à intoxicação, obviamente, se passar da dose tolerável do seu corpo, levando então a prejuízo do seu juízo, da sua coordenação, da sua capacidade cognitiva, da fala, do equilíbrio, da marcha. E, obviamente, da sua percepção de perigo. Quando você vai para a água, a água tem correnteza, vai ter os pacos ali da areia, pessoas em volta, pode alguém se esbarrar e você cair, tendo então o perigo do afogamento. Então todas as pessoas que vão à praia devem estar cientes que o álcool com água é muito perigoso. E, principalmente, nesse período, né, doutor Zanata, de festas e muito calor, proximidade com o verão e tudo mais, a gente gosta, né, de se divertir, a gente gosta de criar essas possibilidades, de confraternizações e tudo mais. Eu te perguntaria, como é que a gente consegue ter esse controle? Eu diria, esse autocontrole. Ou seja, eu vou consumir exatamente aquilo que é permitido. Existe uma graduação? Existe alguma dica exatamente para se manter esse controle, doutor? Não existe uma dose única que a gente possa falar que é segura para todos, tá bom? Porque cada indivíduo vai ter a sua metabolização hepática, ou seja, vai degradar, vai tirar da corrente sanguínea o álcool, mesmo porque a metabolização do álcool em acetaldeído, ele é tóxico também para o organismo, então precisa de um tempo extra para a sua eliminação da corrente sanguínea. Então, cada indivíduo tem a sua função, as suas enzimas hepáticas, mais ou menos ativa para o metabolismo do álcool. Então, o que eu dou de dica é o seguinte, todo mundo que vai à praia, obviamente que pode se divertir, pode levar a sua peperinha, pode levar a sua cerveja, pode beber, não há problema. Mas tenha em mente que você tem um certo limite da qual você tem a sua atividade cognitiva preservada, o seu juízo, o seu pensamento daquela linha, vamos dizer assim, da faixa que você cruza. E aí você começa a ficar mais alegre, você começa a falar mais, a gesticular, que a gente sabe que o álcool leva à intoxicação, à torporosidade do sistema nervoso, e as pessoas ficam mais desinibidas, mais contentes, mais alegres, e obviamente vai progredindo para a perda do juízo, da cognição, da fala, do equilíbrio, até então os desmaios. A minha dica sempre, a pessoa é o seguinte, o divertimento, ele deve ser feito, combina muito com o calor, as festas, amizades, também o esporte da praia, mas se você quiser fazer uso de uma bebida mais forte ou tentar ultrapassar o seu limite, não entre na água, fique mais na faixa de areia, porque a água, ela leva graves e sérios riscos ao afogamento, e isso pode trazer consequências à sua vida, obviamente. Eu vou até aproveitar rapidamente, doutor, tenho mais um minuto de entrevista, para comentar contigo o privilégio da sua presença, que é com relação a volante. Aí, aí não tem nem o que se conversar, não é isso, doutor? A combinação, bebida alcoólica e volante no final de ano, só para concluir, por gentileza. Com certeza, Sérgio, o volante é um algo super perigoso no tocante de coordenação, né? Todo mundo sabe que o álcool tira a percepção e para algumas pessoas até mesmo o equilíbrio. Então, a pessoa, ela não consegue andar em linha reta, a pessoa não consegue manter o carro na faixa, o cruzamento é muito importante também, não consegue respeitar os sinais de trânsito. Então, para você evitar que a sua vida termine em uma besteira de uma latinha de cerveja, vamos respeitar, pegue um táxi, pegue aí os seus aplicativos de transporte, mobilidade, ou então faça o motorista da rodada, que é aquela pessoa que não vai beber no dia, ou então aquela pessoa que não consome a bebida alcoólica. Isso vai levar à segurança de todos e você vai voltar para a sua casa com saúde. Excelente, doutor Fábio Zanatta. É um prazer estar contigo e espero reencontrá-lo mais vezes para nos orientar, para nos trazer essas informações tão necessárias. Um forte abraço e uma ótima tarde, doutor. Obrigado, Sérgio. Até logo. Para o pessoal que quiser mais informações, consulte as nossas redes sociais, o Instagram é arroba doutorzanatta e o site www.descomplicanamedicina.com.br. Arroba doutorzanatta. Parabéns pelo serviço prestado e muito obrigado, doutor. Um abraço. Até logo, Sérgio. Bom trabalho. Para você também. Muito obrigado. E o mais importante, eu falo para os novatos na vida etílica, quem começa a beber, quem não sabe beber, se você não sabe beber, não mexa com bebida. Tenha essa consciência e jamais, em hipótese alguma, dirija. Eu não tenho carro, já tenho um bom tempo, faço meu consumo ali de maneira recreativa, bebo o que eu sei que eu posso beber, mas sempre me respeitando e tendo noção das consequências com relação à bebida, ao álcool em mim. Dirigi, em hipótese alguma, as consequências são nefastas.